Meninas, tudo bem? Vim trazer pra vocês hoje como ficou o kit do Benício. Como podem ver, o tema é raposinha. Tá uma cor bem viva, vibrante, bem alegre. Então, eu vou falar aqui pra vocês quais são as peças. De fundo, bem grandona, tem uma toalha de banho. Ela é toda de fralda e ela tá reforçada, ela tá bem grossa, porque ela é feita com duas fraldas. E aí também tem esse capuz e o capuz também é forrado de fralda, pra enxugar bem a cabecinha do bebê. Ela é personalizada, tem o nome do bebê de um lado e o tema do outro lado. Tem também duas fraldas de boca. A cor da linha mesmo é que tá dando reflexo, então parece que são cores diferentes, mas não é. As fraldinhas são todas dupla, passada biquinho, as fraldinhas de boca são dupla. A grande não, mas também é passada o biquinho de crochê. Essa é a fralda maior. E eu faço esses kits, envio pra todo o Brasil. Se vocês quiserem ver mais foto, pode tá entrando na minha página, luxos de bebê bordados, é no Facebook. E pode tá olhando aqui no canal no YouTube, que tem muitas outras peças de enxoval que eu faço, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais e meu contato de WhatsApp na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreve, pra tá acompanhando todas as peças que eu termino e que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Um beijão e fiquem todas com Deus!